Eu me sinto enfeitiçado Eu nem sou de ser assim Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor Adoro seu jeito, seu gosto, seu cheiro de maçã Adoro ser seu diet, admirador, fã E quando você simpaticamente vir pra mim Minha timidez vai embora, eu me solto e fico assim, assim Assim, eu só quero você, assim Sabe por quê? Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor É sensual Eu me sinto enfeitiçado Quando você sou, com você eu adoro amor Mas com você sou, com você eu quero, com você eu adoro amor Eu me sinto enfeitiçado Eu me sinto enfeitiçado Eu me sinto enfeitiçado